The Limit Acoustic Revolution Audio Custom apresenta o Encontro de Rebaixados 062, terceira edição beneficente. Dia 12 de fevereiro, a partir das 9 horas da manhã, no Ginásio de Esportes do Maís A1. Ela quer me satisfazer, mas não sabe como faz, ela quer me satisfazer, mas não sabe como faz. Encontro de Rebaixados 062, terceira edição beneficente. Dia 12 de fevereiro, da EJ, Rogério Oliveira. Líder de audiência quando o assunto é putaria, isso aí é o DJ Gouveia. Se você conhecê-lo. Legenda por Sônia Ruberti